Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso Revisando Filosofia, essa é a nossa terceira aula, retomando alguns conceitos da aula anterior, nós falamos sobre ética e política e filosofia, então discutimos um pouco esses três elementos. Bom, nós falamos de Aristóteles, falamos de Sócrates, de Platão e nós chegamos agora na Teologia Cristã. A Teologia Cristã da Antiguidade se apropriou especificamente do pensamento de Aristóteles, que por sua vez era discípulo de Platão, que por sua vez escreveu aquela obra, A República, que na aula passada nós falamos sobre isso, ok? Bom, então o pensamento cristão, cristão nessa época, ele é extremamente em cima da filosofia aristotérica, ou seja, a moral é defendida de forma muito forte, acirrada, não existe ética, não existe política se não houver moral. A ética é o que vai dar a autorrealização do indivíduo e a política a autorrealização da polis. Então, nós temos esses dois conceitos que precisam caminhar na moralidade. E a Teologia Cristã, além dessa moralidade individual, que para Santo Agostinho, Santo Amar de Aquino, nós nascemos com essa moralidade, com essa ética, precisamos praticá-la inclusive dentro da polis. Isso precisa, na verdade, irradiar, sair do indivíduo e ser praticado na polis. Só assim o Estado tem o porquê de existir. Então, a moralidade e a ética, ela não pode desassociar de forma alguma da política, porque além da moral inata do ser humano, depois nós teremos também um julgamento, porque eles acreditam numa outra vida, numa pós-vida, na questão mesmo teológica, que existe um Deus que vai estar lá, na verdade, julgando esse comportamento que fuja do que é aceitável, do que é normal, do que é tradicional, do que é ético, igual ao que é moral. No entanto, quando termina a Idade Antiga e começa o Renascimento, essa quebra, ela é muito clara. Existe uma quebra grande nesses valores, principalmente com a vinda de Nicolau Maquiavel, um renascentista italiano. Para ele, a política, ela não é uma continuidade da ética e da moral. Ou, em outras palavras, a política não precisa estar atrelada à ética e à moral. O que, na verdade, lá atrás, até histórias mesmo, tem uma passagem muito interessante que, assim, para ele, a política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. Para vocês verem como o pensamento de Aristóteles, o pensamento da teologia cristã na Antiguidade, era extremamente pautado em cima do que é ético e moral. Tudo deveria partir do que é ético e moral. Já para o Maquiavel, isso já não é a verdade absoluta. Já há uma flexibilização nesse conceito. Ou seja, a política tem uma lógica própria. Ela não depende da ética e da moral, como lá atrás, na antiguidade, nós vinculávamos. E razões nem sempre compatíveis com princípios consagrados pela tradição. Tradição, leia-se, moral, ética. É que, para não ficar tão escancarado, mas tradição, leia-se, sinônimo. Ou seja, a política, ela não precisa estar atrelada à moral e à ética. Ela tem uma lógica própria e ela mesmo precisa se autodefinir. Porque, para o Maquiavel, o mais importante é o Estado. Então, o Estado, para se manter, ele pode utilizar de várias ferramentas que acabam justificando o seu próprio uso. Diferente do que nós íamos sendo praticado e analisado e estudado até então. Bom, então, o que a gente percebe? A relação entre ética e política adquiriu formas e valores bem diferentes. Houve uma ruptura muito forte. Não houve uma, simplesmente, uma modificação conforme foi mudando a idade. Não, não foi isso. Houve uma quebra mesmo. Houve uma ruptura. Ou seja, ao longo da história da humanidade, ética e política na antiguidade, elas caminhavam juntos. Não existia uma sem a outra. A ética era do indivíduo, a autorrealização do indivíduo, a política, a autorrealização da pólis. Então, ambas, necessariamente, estavam envolvidas pela nuvem da moral. Com a ruptura no Renascimento, nós já percebemos, a partir do início do século XVI, essa tendência de Nicolau Maquiavel, onde colocam o Estado acima desses valores. A preservação, a manutenção do Estado estava acima de qualquer valor moral. Necessariamente, ele não precisava ter um protocolo moral para se auto existir, para comandar. Ele precisava simplesmente pensar, eu sou o Estado. Os outros que vão se adequar a mim. E não eu a eles. Bom, e há uma crise muito grande, então, há uma ruptura no Renascimento e há uma crise, então, enorme na modernidade, que nós vemos até hoje com a contemporaneidade. Nós temos esse ano agora uma eleição municipal e nós já percebemos a crise que ainda assola a questão do Estado. Existem partidos mais morais, existem partidos amorais, né, que acham que a moral não tem nenhum tipo de relação. Mas percebam, até esses partidos liberais, ao ponto de achar que a moral não está necessariamente ligada ao fazer política, tem um respaldo de um cientista político. Então, na verdade, são várias rinhas de pensamento que nos levou até os dias de hoje com a nossa filosofia política, que engloba aí vários aspectos necessários, tá? Bom, eu acho que ficou bem sucinta essa parte. Vou deixar uns exercícios e até a próxima aula.